Bom pessoal, está aí mais um veículo da FENON VEÍCULOS Na verdade, esse carro não é nem para a venda É só um vídeo que a gente está fazendo Porque a gente tem blogs de automotivos Então tem o Motorvice, o Carblog Como a Jaque cedeu esse carro para a gente fazer a avaliação e testar Eu estou fazendo um vídeo para colocar no canal da FENON Para quem tiver curiosidade, para quem segue a gente Vamos falar um pouco desse carro Esse é um Jaque T5 Esse é um dos últimos lançamentos da marca Não é o topo de linha da marca, o topo de linha é o T6 Então esse é um SUV pequeno O que a gente pode notar É que a Jaque vem fazendo um trabalho muito legal De melhorar o produto, melhorar a marca e a participação no mercado De que jeito que ela vem fazendo isso? Acho que melhorando os carros Você vê, olha É um carro que tem uma linha muito legal Deixa eu olhar os detalhes Mas ele é um carro, apesar de alguns cromados e tal Parece ser um carro bem limpo as linhas dele Tem a linha de cintura aqui que é bem alta para esse carro E vamos falar um pouco dele agora Para vocês entenderem o que é o Para você que tem pelo menos curiosidade Entender o que é o Jaque T5 O Jaque T5 é um carro Que vem com uma motorização 1.5 Essa já é a versão flex Então ele tem a versão flex E esse aí Ela já tem a versão automática Mas esse é o mecânico Então é um motor que Apesar da baixa cilindrada Ela É um carro que tem 27 cavalos Se você utilizar ele no álcool E 125 na gasolina Então é 127 no álcool E 125 na gasolina Eu vou usar Só para você entender Eu vou usar alguns comparativos aí Muita gente vai achar uns comparativos meus bizarros Mas é só para o pessoal se posicionar aí Se você pegar um carro bem mais antigo Inclusive saiu de linha Se você pegar uma Meriva 1.8 Por exemplo Ela tem 114 cavalos Então Esse negócio de motor grande Hoje em dia Não se pode mais avaliar a motorização do veículo Pela cilindrada Se você for pegar uma Zafira 2.0 Tem a mais ou menos 130 ou 140 cavalos Então se você Você vê que a tecnologia hoje Com motores 1.5 Você consegue desenvolver aí quase 130 cavalos Antes você precisava de 2 litros Para chegar nessa cavalaria Então O que a gente Pelo menos para os motores aspirados Porque não se consegue fazer Colocar muito torque Ainda mais quando se trata de um motor multiválvulas Porque esse é um motor 1.5 Dezesseis válvulas E ele tem 15.7 Dezesseis kilogramas força metro de torque Então É um carro que ainda Sente um pouquinho a falta de torque Mas em condição normal Eu vou fazer um teste dinâmico E vocês vão ver Como é que ele se porta Se a gente for colocar um comparativo aí também Próximo Porque não tem jeito De você não comparar esse carro com a X35 Mesmo que elas até se parecem Se você pegar o torque da X35 Tem mais ou menos 20 21 quilogramas força metro E o da Meriva A Meriva 1.8 Tem 17 Tá Então Você vê que ainda Você tem uma cavalaria Próximo Mas ainda o torque Peca um pouquinho Tá Pegar o desempenho desse carro Com essa motorização aí Ele faz 0 a 100 Em 10.8 segundos Uma X35 A mesma coisa 10.8 segundos E tem uma motorização 2.0 Tá Se você pegar a Meriva Na época Ela fazia em 10.4 Então Esse negócio de motor grande Nem sempre funciona Muito bem como referência Tá As dimensões do carro Ele tem um 1.62 de altura Largura 1.76 Mais ou menos De largura Estou falando em metros Tá Só normalmente fala em milímetros Aí Então Mas Comprimento Ele tem 4 metros E 30 Mais ou menos 4 4 325 Tá É Você tem uma ideia A X35 Tem 4 Tem 4 E 40 É O entre-eixos dele Que é a distância Obviamente Entre as rodas Né Isso Mexe bastante Com o espaço interno Você pega um carro Que tem 2 metros e meio Mais ou menos De entre-eixo Então Se vê que Ele foi um carro pensado Para uso urbano Mesmo É um tanque Ele tem um tanque De 45 litros Porta-mala dele É bem legal Tem 600 litros Olha aí Ainda tem essa Você pode expandir aqui Né Os bancos Rebatem Então Vamos dar uma olhada Nele por dentro Antes de a gente Dar uma volta Somente para ver O acabamento Dele interno Né Olhar por fora A gente já sabe Que ele é Deixa eu tirar aqui O Tripé Então naquela linha Que a gente Vinha falando Do Do Que a marca Vem fazendo É um carro Que Estou com ele Alguns dias E Notei que ele Tem um acabamento Muito legal Olha os bancos Do carro Se eu não me engano Esse é couro sintético Né Mas muito bem acabado As costuras Em vermelho O desenho Do banco É legal Tudo em carpete Que é lateral Isso aqui Ainda é plástico Isso aqui É de plástico Que imita O aço escovado Mas aqui Já é acolchoado Tá difícil Tá difícil Hoje em dia Você encontrar Um carro Hoje Que tem ainda A lateral Cochoada Conjunto elétrico Nas quatro portas Vou ligar aqui Esse é o Checklist Que ela faz Né Esse é um carro Que está com 12.300 km O painel dela É bem completo Contra giros Do lado esquerdo Acompanha O medidor de temperatura As luzes espia Aqui no meio Né Ali em cima Você tem Autonomia Isso você pode alterar Esse de baixo Né Aí é Consumo instantâneo Consumo médio Aqui o velocímetro E no meio Marcador de combustível Eu vou desligar E ligar novamente Pra você ver Qual que é a apresentação Da mídia Aí O touch Dessa mídia É muito legal Tem algumas funções Aí Música Filmes Obviamente O carro parado Você consegue assistir filme Rádio Visualizar fotos Enfim Acesso Bluetooth As configurações Bem legal Aqui o ar condicionado Ele é digital Então você Pode regular Temperatura aqui E o ventilador aqui Aquelas funções Que A iluminação É que coisa Que não se vê Mais Isqueiro No carro Entrado USB E HDMI Carregador de celular Essa é a versão mecânica É um câmbio de 6 marchas Pelo que eu estive andando No carro Ficou muito bem escalonado Esse câmbio Ficou mesmo É um carro Que você não sente Aquele Você tem que ficar fazendo Trocas de marcha Às vezes Você chega Num cruzamento Tá em terceira E a segunda É É muito É muito É muito curta Não O carro ficou Redondo Aí os controles De Altura do farol Dos espelhos Luminosidade do painel Controle de tração Vamos ver aqui atrás Olha Eu tenho mais ou menos Um metro e noventa O banco Normalmente Eu costumo usar Ele bem pra trás Olha ainda O que sobra De espaço Aqui Pro passageiro Os três cintos Atrás São de três pontos Então você vem Pega esse Fixação aqui Depois você tem Uma que vem no teto E pega aqui E o outro Do lado de lá Vamos sentar aqui Só pra você ter uma ideia Ó Não tá encostando Ou seja É um carro que ficou É uma boa opção Boa opção mesmo Pra quem tá interessado Aí num carro Um SUV familiar Um carro que Olha a chave Que legal Desse carro Ah Ele tem Auxiliar de Partida em rampa Você para numa rampa Pisa Pisa no freio Até o final Ele segura o carro Durante alguns Se não me engano São três ou quatro segundos E dá tempo De você engatar a marcha E sair Então tá aí pessoal Jack T5 Essa é a versão É O pacote mais completo É um 2016 Mas já tem a linha 2017 Nas concessionárias Vai lá Dá uma olhada Se gostou do vídeo Dá um joinha aí Pra gente saber Que tá fazendo um bom trabalho Bom Já que nós Já olhamos o carro Por fora Já falamos um pouco Do carro Agora vamos dar uma volta nele Pra ver como é que ele se porta Num perímetro urbano Que é Basicamente onde Mais é utilizado Um carro desse Aqui em São Paulo Então A gente vai Tem um motor 1.5 Como já disse Carro 125 cv Ele tem uma condição Assim Bem suave De motor Tem Uma mídia também Bem completa Achei muito legal Essa Sistema que eles usam Para a condicionada A condicionada Funciona muito bem É um condicionado digital Né Condição normal Você não sente Muita diferença De um outro carro Que tem a mesma potência E tal Então É um carro Que atende bem As expectativas Para você Que precisa de um SUV Pequeno Por ser um motor Multiválvulas Ele Tem aquele Pequeno Legzinho Ali Até 1500 1800 Giros Todo mundo sabe Que o motor multiválvulas Funciona bem Em altas rotações A partir daí Fica um carro bem esperto Sobe de chino Rápido O que me chamou Bastante atenção Nesse carro Específico É É É o silêncio Do Do Habitáculo Né Aqui não é um carro Que tem ruído Apesar dele ter muito acabamento Ainda em plástico As materiais de porta Ainda são Apochoadas E tal Mas não é um carro Que tem Rangido Ruído Nem não Ele é um carro Bem silencioso Por dentro A suspensão É bem acertada Para o carro Esse motor 1.5 De 125 cavalos Ficou muito bem acertado Para o carro O câmbio 6 marches Está muito bem escalonado Você usa ele Estou aqui na marginal Por exemplo Estou trafegando A Quinta marcha Não estou usando nem a sexta 60 km por hora Está me marcando Está mostrando No Comptado de bordo Um consumo médio De 13 13 13.5 Então é um carro Que ficou bem acertado Já que Vem evoluindo Nesse sentido De De qualidade Carros bem acertados Para fazer a utilização Diária mesmo Você pega muitas vezes Minivans E SUVs Que elas são Específicas Para Para a viagem Se você for pegar Uma Uma Santa Fé Por exemplo Não é um carro Para você usar aqui dentro Gasta bem Ela é grande Para quem mora em São Paulo Sabe que um carro grande É incômodo Aqui em São Paulo Você não tem lugar Para parar Então O carro Nessa condição Para quem Quer um SUV Para quem quer um carro familiar É uma boa opção O motor dele O que a gente sente Em regime de alta rotação Ou seja Acima de 3.000 4.000 Giros Você sente ainda Alguma vibração interna Não é nem vibração Você escuta bastante o motor Ele lembra Um pouco O barulho do motor 3 cilindros do Up Para quem já teve a oportunidade De andar Num Up Aí vai saber O que eu estou falando Ele tem uma condição Muito legal Aqui para a cidade De rar Um pouco De rar Controle de som no volante A mídia do ensino está bem Ficou bem legal Uma tela bem ampla Isso aqui é tudo em plástico Que imita o aço escovado A forração, achei muito bem acabada A forração do couro No volante A costura Foi feita Isso aqui, não sei se está dando para ver Mas ela tem uma costura em vermelho O topo da... Beleza O topo da manopla aqui Acabou bem que o piano É um carro que... É um carro que... Realmente... Vale a pena... Pensar... Na opção... Ele justifica... O preço, né? Se você está falando de comprar uma... É... Um SUV... Médio Quais são os SUVs... Médios hoje no... No mercado Você vai achar uma... É... Um RX35 Você vai achar... O que mais? Uma ladeira, ele puxa muito bem Esse motor ficou muito bem acertado Até o... Aí da frente uma... Spin Enfim... Você tem poucas opções de um carro... É... Que atenda as suas necessidades Ou seja, um carro para família Um carro que... É... Você possa utilizar no dia a dia E que te dê... Esse nível de conforto... E economia... E desempenho... Se você falar de uma RX35... Você está falando de um carro de... Mais de 100 mil reais... 110... 120 mil reais... Ou mais... Poder chegar a 140... É... Num carro desse... Você está falando de uma metade desse valor... Ou seja... O preço... Desses carros... Não precisa... Comprar esse... E ainda comprar mais um... Pequeno... Enfim... É... Tudo que tem que ser... Tem que ser avaliado... Mas... Quanto a... A qualidade do carro... Qualidade de construção... O que eles estão... É... Trabalhando... Para chegar nesse... Você vê que a... Já que vem evoluindo muito nesse sentido de... Qualidade... De... De... Você pega um... O carro disse... Que não é... O premium da marca... O premium é o... Topo de linha... É o... T6... Né... Isso aqui é a T5... Então... Você pega um... Um carro que está... É... No meio... Do segmento da marca... Já tem esse... Um padrão de qualidade... Isso indica que a... A empresa vem... É... Trabalhando... E forte... Você vem notando isso nos carros da... Da Jaque, né... Que... Eles vêm trabalhando bastante... Para ganhar mercado... Em cima... Do que? Do preço... Competitivo... Um preço... É... Razoável... Entregando qualidade nos... Produtos... Tem a... 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 Ainda alguns detalhes... Que precisam ser acertados... Tem... Lógico... Mas o que você compra hoje... Com 70 mil reais... Né... Nessa... Nessa... Com essa configuração... Provavelmente é um carro usado... Certo? Você vai achar uma Santa Fé aí... 2010... 2011... Se não me engano... Nessa faixa de preço... Se eu for partir... Para carros mais novos... Tirei esses... De F1.1.30 mil... A Santa Fé... 2015... Logo... 130 mil reais... Um carro... Com 40 mil quilômetros... Então... É... Tem que ser colocado... Muito o lado racional... Desse... É... Nessa compra... Mas... Não vive... Numa situação legal... E a Jack... Vem apresentando... Produtos aí... Que... Pode dar uma guinada... Nesse... Nesse mercado... O carro... Não faz barulho... Quando passa... O carro... A imobiliação... Absorve bem... As imperfeições... Do solo... Ainda mais para quem mora aqui em São Paulo... Não sabe como é que é... Essas ruas... Mas eu gostei bastante... Gostei mesmo... Vou pegar uma rua ali na lateral... Vou... Exigir um pouco mais dela... Vamos ver o que é... Se dá para passar a mesma... Se tiver livre... É lógico... Né... Tem regulagem de altura... Milimétrica... Que eles falam... Não é aquele... Uma ou duas... Não se pode ir ajustando... Ó... Vamos dar uma... Tentar dar uma esticada aqui... Não é o ideal... Mas... Uma terceira marcha... Enfim... O carro não te atende muito bem... Eu acho que vale a pena dar uma olhada... Pelo menos vai... Faz um test drive... Ok... É isso aí... Ok... É isso aí... É um... Jack... Aqui fica uma... O que eu senti falta foi aquelas... As linhas que... Normalmente nós... É... Acompanham né... A... Movendo a direção... Nesse caso não tem... Mas é isso aí... Esse aí é um... O... Jack... T5... Dá uma olhada lá... Gostou? Curte aí o vídeo... Pra gente saber se você tá gostando ou não... Ficou interessado? Entra em contato com a marca... E qualquer concessionária... Vai dar uma olhada no carro... Um abraço...